Isso agora não importa mais. O que importa é que o Rafael está livre. E, por acaso, você sabe pra onde ele foi, o Rafael? Não. Mas a essas horas já deve estar bem longe daqui. Eu sinto muito sem amor. De verdade. Eu sei o quanto você o ama. Agora mais do que nunca. Agora que o Rafael já se foi sem a moça, você não tem mais motivos pra continuar aqui. Arrume suas coisas e volte pra sua casa com a sua mãe. Faça as pazes com seu pai e acabe de uma vez por todas com essa história. Antes, eu preciso fazer uma pergunta. O quê? Você me ama de verdade. Que diferença isso faz agora, senhora moça? Pra mim faz muita. Eu descobri que eu não posso viver sem você. Eu não estou entendendo. O que diabos deu em você, senhora moça? Não foi nada. Eu apenas tive vontade de beijar você. Eu fiz mal. Não, não. Não, claro que não. Mas é que você passou esses dias todos aqui em casa me evitando, me fazendo acreditar que era apaixonada pelo Rafael e, de repente, você... Eu não sei como que eu podia ter me enganado desse jeito. Eu realmente não sei. E eu posso saber como foi que você descobriu isso? Que seu coração estava enganado? Eu acho que depois de tudo que aconteceu, eu tenho o direito de saber, não tenho senhora. Você sumiu. Ô, pra que que eu ia voltar aqui? Pra você me tratar do jeito que você estava me tratando? Igual cachorro sem dono? É, o que foi besteira, minha. Você me desculpe. Você mudou muito depois que tirou aquele bendito véu do rosto. Ficou estranha. Claro, mudei de que jeito? Ô, senhora de si. Ia pra rua sozinha, como se fosse a dona do mundo. Pois fique sabendo que agora não tem mais saído de casa. Quase não tem falado com ninguém. Eu sei. Eu sei disso. Quase não vejo você mais na rua. Não tem me visto porque eu não tenho mais saído de casa. Oi. Ana. A sua mãe tem trancado você de novo em casa, Ana? Não. Não, eu cansei. Ué. E o que que você fica fazendo trancada em casa, eu posso saber? Tô lendo. É. Eu tô lendo uns livros que o Renato me deu. O Renato veio aqui? Veio. Veio e me trouxe uma porção de livros pra eu ler. Ele adora ler. Você sabia? Não. Não. Não sabia, não. Aliás, ó. Eu quase nunca falo com ele. Quase nunca. O Renato é um bom moço. Fica você sabendo, Ricardo. Eu não estou falando nada. Eu não estou falando dele, não. Ué. E eu não vim aqui pra isso também, não, hein? Eu vim aqui por outro motivo. Eu vim aqui, Ana. Pra lhe dizer que eu estou apaixonado. E é uma paixão proibida. Proibida por quê? Mãe, por quê? Porque sim. E eu não vou poder levar pra fazenda. E por que não, Ricardo? Porque ela é uma mulher casada. Uma mulher casada.